Queria agradecer todas as coisinhas que vocês fizeram hoje. Eu tô vendo tudo, viu? Todos os pequenos detalhes que vocês prepararam pra gente. Obrigado por nos tornar melhores. A gente que tem que dizer isso, cara. Sabe? Sabe o lugar onde você se sente em paz? É aqui, em cima desse palco. Se não tivesse gente aí do outro lado, não ia ter a menor graça. Então, a gente que tem que agradecer a vocês. Na verdade, é uma via de duas mãos, né? A gente se alimenta. Isso é importante. Calma que a gente tá recuperando o fôlego, botando o neurônio no lugar e lembrando qual é a música que a gente tem que tocar agora. A gente tá recuperando o fôlego, não ia ter a menor graça. A gente tá recuperando o fôlego, não ia ter a menor graça. E se não tivesse gente, não ia ter a menor graça. A gente tá recuperando o fôlego, não ia ter a menor graça. A gente tá recuperando o fôlego, não ia ter a menor graça. Se tornam prisioneiros das fozes ao redor, Enquanto não ia ter a menor graça. Olhando por entre as grades O que a vida podia ser Mas quando o caos chegar Em um mundo vai te guardar Tu índio, tu índio, tu índio, tu índio. Tu índio, tu índio, tu índio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.